Maria dos Anjos Paiva Câmara, reconhecida por muitos como Anji Câmara, foi condecorada recentemente com o Spirit Award, um prémio que celebra uma vida dedicada ao trabalho voluntário e à sua comunidade, incluindo o Centro Cultural Português de Mississauga. Anji nasceu na ilha de São Miguel, filha de pais amorosos, religiosos e com forte ética de trabalho. Foi enquanto contribuía para a Igreja de São Lázaro como catequista que acabou por encontrar o grande amor da sua vida a José Câmara, que eventualmente a convenceu a emigrar para o Canadá quando tinha apenas 19 anos. Foi difícil de início, porque nós éramos três raparigas e era a mais velha das três. Deixei a minha família para trás, não é? Mas depois entregurei-me na família do Câmara e pronto, entregurei-me na vida dele. Foi a minha segunda família, foi aí que comecei a angariar. Ficar um pouco mais confortado e ajudar-me com a saudade que eu tinha da outra que tinha deixado para trás. O tempo foi passando e Anji e José tiveram três filhos, Andrew, Pauline e Anji Jr. Foi através do trabalho voluntário que Anji encontrou a oportunidade de formar amizades e socializar. Algo valioso para alguém que emigrou para uma terra distante, sem amigos e pouca família, dedicando-nos à sua igreja, a programas escolares e à comunidade portuguesa de Streetsville. O voluntariado para mim tem um significado muito forte e não me interessa para quem. Comecei na igreja, fazíamos tudo e mais alguma coisa para as festas. Depois das festas o Câmara integrou-se no clube e foi aí que nós começamos, porque é lá que se integrou primeiro do que eu. Ana da Costa é uma amiga de longa data de Anji Câmara e a sua família, tendo crescido entre a comunidade portuguesa de Streetsville, destacando o seu coração genuíno e a facilidade com que se entrega para assegurar a felicidade daqueles ao seu redor. Eu só lembro o que uma bonita, maravilhosa, maravilhosa ela era, e, como criança, olhando para ela, porque ela era muito mais como minha mãe. Minha mãe é uma vôrn-volunteira, e quando Anji became envolvido em nossa comunidade, através do seu novo março, minha mãe encontrou um kindred espírito. Anji's passion para vôlunteiro foi evidente na década de 70 anos, as far back as I could remember. Her heart, her giving back to the community selflessly, without asking anything in return, just the pure love that she gets out of celebrating her community, which, from what I understand, came to her as a young child. And marrying Joe, her wonderful late husband, she met her match with him. They were perfect for each other. And it's this force, life force she has in her, that is infectious, it's unrelenting, and it's unique. And she's a wonderful friend, mother, community member, and I love her. We all do. Anji destaca o momento mais difícil da sua vida, o falecimento do seu marido José Câmara, uma figura adorada não só pelas comunidades de Streetsville e Mississauga, mas toda a GTA. Um homem que também se dedicou ao bem de todos ao seu redor, com um carinho especial pela comunidade portuguesa e o PCCM. Este evento acabou por unir a família Câmara mais do que nunca. Mas o falecimento dele foi uma coisa, pronto, foi uma coisa brusca. E sobreviver sem ele, ainda mais, porque a gente era muito unidos, juntos, fazíamos tudo. E eu tenho mesmo que agradecer ali ao clube, porque foi todos os dias o voluntariado que ia para lá ajudava-me a sobreviver. E Anji continuou em frente, na luta do dia-a-dia, agarrando-se aos seus filhos e à sua família, assim como o Centro Cultural Português de Mississauga, onde canta e dança no rancho folclórico, assiste na realização e organização de eventos e, acima de tudo, dedica-se para assegurar a felicidade de todos à sua volta. Hoje em dia, ambos os seus filhos, Andrew e Anji Jr., seguem agora os seus passos, herdando o seu espírito nesta mesma missão. E eu sinto-me orgulho porque eu também quero ser uma pessoa cheia de inspiração, como ela também, e da vontade de dar ajuda. Eu quero ser sempre, sempre, sempre um exemplo de quem ela é. Após todos estes anos de dedicação, Anji foi condecorada com o Community Spirit Award, numa bonita cerimónia celebrada na sua adorada casa, o PCCM. Um momento que a tocou profundamente e trouxe o merecido reconhecimento a alguém que, por vezes, sacrifica o seu próprio sucesso para erguer os outros. Era uma coisa que eu nunca pensei na minha vida receber do clube. O presidente atual teve outra visão, mas este ano ele teve a visão de mudar o critério e de onde ele pensou que devíamos agradecer membros dentro das portas. E foi aí, é aí que foi a ideia. Sentei-me muito feliz e orgulhosa. É o que eu posso vos dizer. É uma pessoa genuine. É uma pessoa que dá o que tem sem o pensar de ter um prémio ou de alguma recompensa do seu tempo. Ela não faz pelos méritos, os valores, o dinheiro, por nada. Ela faz porque sempre era uma pessoa de dar o seu tempo, se houvesse o tempo para dar. Eu acho que o seu objetivo de dar ao outros, é só quem ela é. Alguém pessoas, dá-se muita satisfação. Então, enquanto ela é selfless ao outros, eu falo sobre isso, mas é meio que ela é selfless, no sentido de que ela também recebeu um pouco. Minha mãe é uma das pessoas mais autenticas que você vai encontrar. Ela é apenas o real. O que você vê é o que você recebe. Ela é uma pessoa bonita porque ela é uma pessoa bonita. Após tudo o que enfrentou e conquistou, Angie Cameron analisa o seu trajeto. A sua evolução desde uma moça jovem, tímida e só quando chegou ao Canadá, à mãe, avó e líder comunitária que se tornou hoje em dia. Uma coisa que eu sinto orgulho é que eu, debaixo deste stress, eu fico capaz de sobreviver. E aí consegui andar para a frente.